O Vasco, viu André, ainda pelo Carioca, o Vasco perdeu, né? É a primeira partida que o Vasco perde, então, em 2019. Normal, utilizou reservas nesse jogo, utilizou um time alternativo, muita calma nessa hora, o Vasco tá fazendo uma boa temporada, tá bem na Copa do Brasil, já vai ter jogo agora no meio de semana, então o técnico Alberto Valentim fez a escolha certa e o Vasco hoje tem uma equipe competitiva. E não vai ser perder pra Cabo Friense, que vai atrapalhar os projetos do Vasco, não. Olha, agora a gente vai de campeonato minuto.